Pessoal, eu estou agora dentro da padaria do Bretas. Olha só que bacana, o pessoal tá aqui trabalhando desde cedo, fazendo um monte de produto, né? Pesando. Eu vou chegar aqui pertinho, eu só posso ficar aqui onde eu não vou contaminar os produtos. Então eu fico mais longe um pouquinho. Meu amigo, um abraço, tudo bem e você? Sim, senhor. O que é que tá saindo aí agora? Conta pra nós. É o hambúrguer. Ah, o pão de hambúrguer? Sim. Ah lá, o pão de hambúrguer saindo aqui agora, feito aqui, gente. Olha que bacana. Pega a massa lá, ó. Vai enrolando a massa toda direitinha. Daqui a pouquinho tá assando. Daqui a nós, três horas. Ficou umas três horas. Lá tá saindo o que agora? Pão de sal? Pão de sal. Beleza, né? O Kumado tá pesando o que aqui agora, Kumado? Melão. Melão aí, ó. Olha, Sérgio. Nossa, deixa eu mostrar. Olha que melão. Olha o Ilda. Olha o melãozinho, ó, saindo aqui. Já prontinho pra comer? Só fazer a salada. Oh, beleza. Deixa eu ver as meninas aqui. Vamos ver aqui. Ei, moça, tudo bem? Tudo bem. Isso é chocolate? Isso é, o pão de mel. Pão de mel? Tá saindo pão de mel ali agora? Meu Deus do céu. Esse, o Mário, dá um tchau pra nós aqui. Tudo bem com você? Olha aqui, gente. Fez agora? Agora. Ai, meu Deus. Minha boca até encheu d'água aqui agora. Bom trabalho aí, viu, querido? Bom trabalho. Tudo embaladinho, tudo direitinho, gente. Eu tô dentro da padaria. Olha lá que legal o forno. Olha lá o forno, ó. Sai lá um pãozinho de sal quentinho. E bolo aqui. As formas já estão prontas ali já também, né? Bom pra fazer o bolo. Vai fazer bolo daqui a pouquinho também? Isso. Mais tarde. Tem lá um pão bonito lá também. Aquele é esse pão de sal que tá bonito. É pão de sal com queijo? Não, isso aí é o pão italiano. Ah, o pão italiano, gente. Olha aqui. Eu não vou pegar pra poder mostrar pra você. Olha o pão. Você pega pra mim o pão italiano só pra me mostrar. Esse pão bom, bolinha. Essa bolinha. Olha que bonito, gente. Traz aqui na câmera. Olha que pão bonito. Olha. Um abraço, gente. Olha. Bom trabalho pra vocês aí, né? E é isso aí, gente. Essa turma do Bretas aqui é show de bola. Fazem tudo com o máximo de higiene, com o máximo de cuidado. Estão aqui embalando, estão aqui pesando, já estão aqui preparando pra você. Uma padaria dentro do hipermercado com pão de sal, pão doce, bolo, pão de mel, pão de hambúrguer. Tudo que você precisa. É porque eu falo. Tá no Bretas, tá em casa, vem pra cá, do lado da prefeitura. Tchau. Fui.